O Girasol, vice-campeão de Santiago Sul, entrou a ganhar no Campeonato Nacional de Handball Femenino. A equipa da Várzea derrotou as Superestrelas de Santo Antão por 36-19. No outro jogo do dia, portanto estamos a falar de ontem à noite, o Atlético de São Vicente obteve a segunda vitória na competição após derrotar a Graciosa de Santiago Norte por 30-24. No primeiro jogo da noite, o Atlético, com equipamento preto, alcançou a segunda vitória em dois jogos. Perante a Graciosa de Santiago Norte, a equipa de São Vicente ainda encontrou algumas dificuldades no início da partida, mas a meio da primeira parte começou a demonstrar a sua superioridade. Ao intervalo, a vantagem do Atlético era de oito golos, 18-10. Na segunda parte, o pouco público presente no Vava Duarte viu alguma melhoria no jogo da Graciosa, com tudo insuficiente para perigar e ameaçar a vitória das campeãs de São Vicente. Nunca esteve em discussão a vitória do Atlético, que chegou à buzina final com uma vantagem de seis bolas, 30-24. Segunda vitória em dois jogos por parte da equipa da Aquilino Fortes, muito por culpa de Letícia Delgado. A central foi eleita MVP nos dois jogos da sua equipa. O Atlético quer chegar à final e para já, está no caminho certo com dois triunfos em outros tantos jogos. No sentido inverso, anda a Graciosa. A equipa do Tarrafal de Santiago perdeu os dois jogos que já realizou. Telma Fernandes marcou metade dos golos da sua equipa, mas trocava o bom desempenho individual pelo sucesso coletivo. É uma tristeza, é lamentável. O meu objetivo era ser o melhor marcador de jogo. Sim, chega a vitória com as equipas. Não foi o melhor marcador, mas não tanto nunca consegui o objetivo. Claro, é uma satisfação de saber, mas marca o gol e também faz o time de jogar. Mas infelizmente nunca conseguimos o objetivo. E amanhã é novo jogo, não está bem, outro vez para ganhar. O segundo jogo da noite teve pouca história. Na sua estreia na competição, o Girasol, vice-campeão de Santiago Sul, dominou a toda a linha e conseguiu o resultado mais desnivelado até agora do campeonato. Tal como no primeiro jogo, as superestrelas voltaram a demonstrar bastantes fragilidades e a equipa azul da Cidade da Praia aproveitou para construir um resultado volumoso. Ao intervalo, já havia uma diferença de três golos no placar, 21-8. Na segunda parte, a capacidade de finalização da ponta-direita Adriana foi determinante para que a equipa da Varsie desse mais amplitura ao resultado. Resultado final, Girasol 36, superestrelas 19, o score mais desnivelado do campeonato até ao momento. A angolana Rovania Capitango foi distinguida MVP de uma partida em que o triunfo do Girasol de Nilsson Lopes foi convincente. Foi muito bom no entro até a ganha, por mais não sabemos que o campeonato nacional é uma competição muito difícil e é importante entrar em uma competição maior nacional até a ganha. É a mesma postura que é regional, é jogo a jogo, mas o objetivo do Girasol é chegar à final. Chega à final e quem chega à final da greganha? Claro, final, tudo final é para ganhar. Então, no setembro de jogo a jogo, nosso primeiro objetivo é passar entre esses quatro. E depois de lá, o objetivo do Girasol é sempre chegar à final. As superestrelas não almejam a tanto, até porque as exibições nos dois primeiros jogos não foram boas. Nesta partida contra o Girasol, a meia distância e a arra, as passos, até se conseguiu destacar. A leitura que me fez nesse jogo é que eu não podia ter ganhado, se não estava a pensar, não estava a esgar. Não estava a fazer um bocadero, de modo que eu não fazia. Se não estava a continuar o pensamento, não estava a poder fazer no jogo e não podia ter ganhado. E como é que a boa equipe cometeu, estão a ter ligue, já vou acabar a dizer? Eu não tinha quem cometeu esse bocadero, mas a gente já dava concentração. Eu não estou a deixar a ter medo. Hoje, as superestrelas ficam de fora. O destaque do dia é o embate entre os campeões de Santiago Sul ABC e o Atlético Campeão de São Vicente, agendado para as 20 horas e 30 minutos. Antes, às 19h, há um duelo entre santiaguenses, Girasol e Graciosa. Após duas jornadas, o Atlético lidera com seis pontos em dois jogos. ABC e Girasol têm um jogo e três pontos. Na cauda de tabela, estão Graciosa e Superestrelas com dois pontos em dois jogos. Os quatro primeiros classificados avançam para as meias finais.